Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! Agora deu um pouquinho mais depois de meio-dia, todo mundo esperando um novo teaser liberado pela Epic Games, porém, isso não aconteceu. Provavelmente, assim como ontem, a gente pode não receber um teaser, tá bom? Não tá confirmado que a gente não vai estar recebendo teaser, até o momento a gente não recebeu. E se a Epic Games liberar qualquer tipo de teaser nos próximos minutos ou horas, obviamente eu vou informar pra vocês aqui no canal. Então, pra você não perder nenhuma novidade sobre a temporada 2 e qualquer novidade, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Bom, o teaser de ontem, teaser entre aspas, né, foi a mudança na imagem da Nintendo do jogo Fortnite. A gente vê o céu com cores diferentes. Mas não se preocupem, a gente tem vazamentos sobre o que vai vir na próxima temporada. Antes de tudo, a Epic Games confirmou. Esse teaser aqui, que eu publiquei pra vocês ontem, liberado no perfil oficial do Doctor Who no Twitter, tá confirmado. Isso se trata mesmo de um modo criativo e o melhor, com item grátis, tá bom? Se você resgatar esse código aqui, tá na aba comunidade do canal, lá no meu Twitter, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Lá no site de resgate da Epic Games, fortnite.com.br, você consegue esse spray aqui, dessa cabine do Doctor Who. Basicamente, então, as informações que a gente tem são essas daí. Uma última colaboração que a Epic Games fez, sem mais nem menos, ninguém tava esperando. Detalhe, provavelmente a gente pode estar recebendo, sim, skins do Doctor Who na loja dessa noite. É improvável, considerando que a gente não tem mais arquivos criptografados nos arquivos do jogo, mas uma colaboração com o Doctor Who, só pra ter um modo criativo e um spray grátis é um pouco estranho, né? Então, mesmo que a gente não receba a skin do Doctor Who agora, possivelmente a gente deve estar recebendo ela no início da próxima temporada. Não sei se no passe, mas provavelmente na loja de itens do jogo. Com sorte, gratuita também através de algum campeonato liberado pela Epic Games. A gente também tem essa tela de carregamento aqui, uma imagem de divulgação desse modo aí. E bom, mesmo que a gente não tenha recebido nenhum teaser sobre a nova temporada, a gente tem algumas coisas que já vazaram sobre o que pode estar acontecendo. Muita especulação tá rolando sobre qual pode ser o passe da próxima temporada, mas talvez esse fato da Epic Games não tá lançando teaser já seja um próprio teaser, pra aumentar a hype de todo mundo, que fica esperando todo dia, meio dia, um teaser, e ele não acontece. Bom, a gente sabe aí, através de vários vazamentos, que algumas coisas vão estar acontecendo na próxima temporada. Por exemplo, segundo um vazamento confirmado aí, se confirmando, na verdade, do LK Hypex, e confirmado segundo o youtuber Tabor Hill, ele comenta que vai existir, na próxima temporada, uma nova versão do ônibus de batalha, com torretas em cima deles. No caso, os ônibus vão estar armados pra guerra, pelo que parece. Vai ser um ônibus de batalha diferente, possivelmente preto, com luzes vermelhas na parte de trás. Isso daí poderia ser, então, uma das novidades da próxima temporada. Agora, se a gente do ônibus de batalha vai poder atirar em alguma coisa, eu não sei. Mas sim, uma nova versão do ônibus de batalha parece estar sendo feita aí pela Epic Games. Agora, um dos vazamentos principais. Em todo o passe de batalha, a gente tem uma skin principal, que fica geralmente como skin de nível 100, ou em alguns casos aí, já aconteceu de ser a skin especial, no caso, o equivalente à skin secreta da temporada. E uma das grandes possibilidades, também através de vazamentos, rumores, e agora confirmado também pelo Tabor Hill, que pelo que tudo indica, tem sim alguns contatinhos dentro da Epic Games, essa colaboração do próximo passe de batalha pode ser de Doctor Strange. Sim, essa daí pode ser uma das próximas colaborações, fazendo sentido até mesmo com o fato de ser um personagem da Marvel. A gente vai estar recebendo a colaboração dos quadrinhos da Marvel, então sim, essa é uma das maiores possibilidades que a gente vai ter. Além disso também, agora que chegou no final da temporada, o Licker Hype está publicando alguns vazamentos que ele não tinha publicado no início da temporada, que no caso, são trechos da história do jogo. Por exemplo, ele separou aqui, pelo que eu vi, dois trechos que estão aí, segundo os arquivos do jogo, desde o início da temporada. Um deles dizendo, através do curso da temporada, é claro que a Ordem Imaginária está preparando algo grande, à medida que as perfuratrizes aparecem ao redor do mapa. E ao mesmo tempo, sondando por fraquezas na guarda dos set. Além disso também, outro vazamento aí, que possivelmente já tem relação com a temporada 2, mesmo que estivesse fazendo parte já dos arquivos dessa temporada. Pelo que parece, a gente vai ter algum tipo de workshop, um local relacionado ao set. Na verdade, uma espécie de oficina, não sei exatamente do que se trata, e além disso também, a gente vai ter aqueles mods que o Licker Hype comenta. Esses trechos nos arquivos do jogo dizem, o set deixaram sua marca por toda a ilha, mas é claro que a sobrevivência estava na sua mente devido ao tamanho da escala do set, no caso a Vila Santuário, e os dispositivos malucos vistos na oficina. Bom, eu imagino que esse local aí, tal oficina, pode e provavelmente vai ser um local da temporada 2. Considerando que esse texto fazia parte da temporada atual, e a gente não viu nenhuma oficina, e a gente sabe que a Epic Games tem algum tipo de piras por bunkers que nunca se abrem, ou que no caso se abrem no final do capítulo, a gente tem, adivinhem só, essa portinha aqui, entre as pernas do fundação, lá na estátua gigante dele, na Vila dos Sete. Possivelmente esse daqui deve ser o local desse tal workshop, essa oficina que a gente pode estar recebendo. Claro que isso daqui é uma especulação minha, o que a gente sabe é, vai ter um local no mapa relacionado a uma oficina, um workshop. Supondo aí que tenha relação com os set, seja aproximadamente perto da Vila, possivelmente é nesse local. E o interessante é que a partir disso, através de uma oficina, tudo faz sentido. Os vazamentos do Licker Hypex da Epic Games está preparando, veículos com armas em cima deles, possivelmente pode estar acontecendo a partir desse momento, mesmo porque a gente sabe que tudo está se encaminhando para uma guerra. A gente vai estar vendo então, novos veículos na próxima temporada, possivelmente aquelas perfuratrizes, que atualmente se encontram espalhadas pelo mapa, na próxima temporada, com uma funcionalidade delas serem pilotadas, como um veículo normal e possivelmente que vá causar algum tipo de dano, ataque ou até mesmo aquele rastreamento de inimigos próximos. Além disso também, os mods para armas são uma possibilidade sim, o Licker Hypex havia vazado, também combina com a temática de uma tal oficina. A gente também tem aí, além do Doctor Strange, a gente recebeu aí esse último collab do Doctor Who, possivelmente outros personagens chegando, não no próximo passe de batalha, mas durante a próxima temporada. Por exemplo, um dos grandes pedidos aí que eu tô vendo de muita gente, que já tem até mesmo concept, seria uma colaboração com um personagem, Cavaleiro da Lua, que agora tá tendo uma série aí na Disney+, e poderia ser uma boa colaboração. Tem estilos que seriam muito legais como skins, e também é um grande pedido aí da comunidade do jogo. Já comentei uma das possibilidades também, vai ter um novo filme sendo lançado do Buzz Lightyear. Então sim, também é uma possibilidade, mesmo porque, desde o capítulo 1, que eu lembro muito bem, já existiam pedidos e concept de Toy Story dentro do jogo. E agora seria um bom momento pra isso. Bom, e por fim, além disso tudo também, a gente tem alguns vazamentos que estão praticamente confirmados pra próxima temporada, já que não aconteceram na temporada atual. Primeiro deles, skin do Pacificador. Segundo, Tartarugas Ninja, por conta de uma parceria, da Epic Games com a Paramount. Além disso também, novos X-Men. Eu tinha comentado com vocês, uns dias antes de surgir na loja de itens do jogo, o Gambit e uma outra X-Men, se não me engano, a Vampira. Então a Epic Games já vem trazendo outros X-Men, e isso possivelmente deve continuar na próxima temporada. Mesmo porque, na capa dos novos quadrinhos aí da Marvel com o Fortnite, a gente vê o próprio Wolverine ali. Agora, relacionado também àquelas várias skins que a Epic Games libera pra todo mundo, em questionários, perguntando o que a gente acha de determinadas skins. Desde o lançamento desse questionário, essas duas skins aqui, podem ser, possivelmente, uma das skins do passe de batalha. Na verdade, é uma skin com dois estilos, pelo que parece, não duas skins diferentes. Porém, reparem num detalhe. Primeiro, ela faz parte daquela lista de skins concept que a Epic Games envia pros jogadores. Em geral, todas as skins que aparecem nessa lista, tem chance de serem, tanto skins da loja, skins grátis, e principalmente, skins do passe de batalha, como já aconteceu várias vezes. Então, essa skin aqui, por ter estilos desse nível, possivelmente pode ser uma skin do próximo passe de batalha. Vejam um detalhe interessante, ela tem quatro braços. Dois que ficam imóveis, presos pelo que parece nesse concept, e dois braços mecânicos atrás. A gente recebeu aí uma skin nova, diferente de todas que a gente já recebeu no passado, com braços nesse estilo. Como se a Epic Games estivesse testando se os jogadores curtiriam essa ideia ou não. Então, desde o vazamento de uma última lista de skins que a Epic Games enviou pros jogadores, essa skin aqui, já era uma possibilidade de ser uma skin do passe da próxima temporada. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas, considerando o histórico da Epic Games, tem bastante chance sim, disso acontecer. Da mesma forma, é claro, que qualquer skin dessa lista aqui, de qualquer outra que a Epic Games já enviou pra gente em algum momento, tem chance sim, de serem skins da próxima temporada. Seja da loja de itens do jogo, ou do próprio passe de batalha. Bom, e além disso tudo, um novo teaser confirma pra gente uma nova skin da próxima temporada, outro membro dos set, o Origin. Lembrando que esse membro aqui, fez parte da mesma lista de skins concept que a Epic Games já enviou pra gente, o que confirma novamente, as grandes chances de algumas dessas skins fazerem parte do próximo passe de batalha. Essa daqui é uma das artes da próxima revista Zero War, a colaboração da Marvel com o Fortnite que acontece aí, no final da próxima temporada, se não me engano. Então, esse daí é o novo teaser da próxima skin que a gente vai receber na temporada 2. Lembrando, possivelmente, deve se tratar de uma skin resgatada por códigos através desses quadrinhos, mas também na loja de itens do jogo. Pra você não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e também clica no sininho pra ativar as notificações. E não esquece também de me apoiar na loja usando o código Insider Oficial. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!